Oiê! Vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês maquiagens que eu considero ideais pra pele oleosa Tô pra gravar esse vídeo desde que eu gravei um vídeo pra vocês falando de produtos que eu acho que são específicos pra pele oleosa Que pelo menos funcionam na minha pele Mas resolvi vir aqui gravar hoje porque é muito importante, né gente? Tipo um guia, um SOS, um salva Eu espero que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Eu sei que tem muita gente que me assiste aí e que não é inscrito aqui no canal E também não esquece de compartilhar com as amigas, de curtir, de comentar o produto que você gosta Isso é super importante, comenta aqui embaixo o produto que você acha que é importante pra pele oleosa Porque aí você pode me ajudar e também ajudar todas as meninas ou meninos que assistem esse canal Vou começar então com primers que eu acho que são importantes, que são bons pra pele oleosa Eu acho que eu já comentei em algum vídeo que eu não achava nenhum primer que fosse muito bom pra pele oleosa Mas recentemente eu descobri um que assim, tá segurando bastante a minha oleosidade E ao mesmo tempo segurando a maquiagem, sabe? Porque eu nunca achava um primer que conseguia fazer as duas coisas Eu comprei esse primer aqui da NYX Ele é o Angel Vel E a embalagem dele é maravilhosa Tipo, acho que é um dos meus produtos que eu acho que a embalagem é mais bonita Porque tem um rosa aqui embaixo que é maravilhoso Ele vem dizendo aqui na embalagem que não tem óleo na fórmula Então acho que é justamente por isso que eu sinto que ele deixa a pele bem sequinha, sabe? Bem matificada E esse efeito não é só um efeito instantâneo Que você passa, ah, minha pele ficou bonitinha E daqui a pouco você já tá lá pingando óleos Não, ele deixa a pele sequinha por muito tempo E também ajuda a conservar bastante a maquiagem Todas as vezes que eu quero uma maquiagem que dure mais Eu aplico esse produtinho aqui, então fica a dica E eu tentei trazer aqui pra vocês sempre uma opção mais baratinha Uma opção mais fácil de achar E uma opção que seja um pouquinho mais cara Porque aí você escolhe, vai depender do seu orçamento Vai depender do que você quer investir Qual vale mais a pena pra você E aí, o outro que é o mais carinho É esse aqui que é o Baby Blur da La Roche-Posay É o Efecler Baby Blur A minha dermatologista passou ele pra usar como base Mas eu não uso ele como base Só pra ir pra academia Ele é um uniformizador Então assim, ele tem sim uma corzinha Mas eu gosto bastante de aplicar ele como primer Principalmente quando eu já quero que tenha uma certa cobertura Ele segura muito, tipo, muito a oleosidade Ele deixa a pele assim, bem com aquele aspecto assim Aveludado de bebê Bem lisinho Realmente uniformiza Esse aqui não é um primer Mas eu gosto de usar ele como primer Porque a maquiagem é assim, né gente? Eu amo maquiagem Que você pode usar o que você quiser Quer sombra de batom? Vai ter Quer sombra de blush? Também pode Quer passar um produto que não tem muita especificação como primer? Tá podendo também E aí vamos para a base Que é o passo que mexe com o meu coração Vocês sabem que eu amo E aí eu separei aqui três pra vocês Tá bem assim Uma baratinha Uma mais ou menos E uma bem cara Mas tudo bem Não me julguem Me amem Porque precisava falar dela aqui pra vocês A primeira é essa aqui Que é a base super matte Da quem disse Berenice Eu já falei dela aqui pra vocês Já favoritei Já fiz resenha Já falei pra vocês também Que ela não tem uma cobertura muito alta Tem tudo isso bem especificadinho aqui nos vídeos Depois vocês assistem Continua assistindo esse aqui Depois você clica no crédito Eu acho que ela é muito boa pra pele oleosa Porque ela fica matte quando você aplica Mas ela não perde esse acabamento ao longo do dia, sabe? Ela fica matte o dia inteiro E ela também dura muito na pele Então eu acho que é uma base aí Que quem tem pele oleosa vai gostar bastante E ela custa, se eu não me engano 40 reais Mas eu vou deixar o preço aqui pra vocês poderem ver E aí a segunda base Que eu tenho pra falar pra vocês É uma que eu também já fiz vídeo aqui E vai deixar Vou deixar tudo aqui nos créditos Vocês me assistem aí o resto Você tá assistindo de manhã? Passa a manhã inteira me assistindo Tá assistindo de tarde? Passa a tarde inteira me assistindo Tá assistindo de noite? Já sabe Essa base aqui é a NYX Total Control É da NYX E... NYX Total Control É da NYX Sabemos Ela é uma base líquida E nesse sentido assim De conta gotas, sabe? Eu gosto bastante dessa base Mas eu não tenho conseguido usar Por causa do inverno Porque ela é muito Muito, muito sequinha A proposta dela é realmente ser, né? Porque o nome da base é Controle Total Então ela controla Muito a oleosidade Ela fica muito sequinha na pele Durante, assim Desde que você aplica também Até o final Ela não dura tanto Quanto da quem disse Berenice Mas acho que ela chega a ser Tipo, até mais seca Que a da quem disse Berenice Porque eu não tenho conseguido Usar ela E o da quem disse Berenice Eu tenho conseguido usar Então Uma das minhas blogueiras Favoritas Que é a Linda Kramer Usa essa base Ela tem a pele muito oleosa Então acho que vale a pena Quem tem a pele oleosa Também testar E a terceira base É uma base rica Porque, né? Vamos falar De produtos ricos também Ela é a Forever Da Dior Gente, essa base É tipo aquela base Que eu uso Só em momentos especiais Sabe? Ela é maravilhosa Ela não tem um acabamento Tão mate O aspecto, assim Tão mate Quanto as outras tem Porque aquelas dali Elas não tem Um pouquinho de luminosidade Sabe? Essa aqui Ela é mate Mas ela tem um viço Bonito na pele Ela deixa a pele Com uma luminosidade bonita Então Ela é a minha base Assim, eu acho que Favorita de todas Não é uma base Que eu uso sempre Que eu uso no meu dia a dia Pelo contrário Se eu tivesse que indicar Uma base pra você usar Durante o dia a dia Eu indicaria aquela Menos que você tenha 300 reais Para gastar, assim De boa Acabou Vou lá Compro outra Tudo bem Não estou julgando Queria Mas Você pode fazer isso Usar aquelas dali Durante o dia E usar essa aqui Em momentos, assim Especiais Como eu Vamos falar agora De corretivo Separei também Um aqui Baratinho E outro caro Recentemente Eu comprei Esse corretivo aqui Da Natura Aquarela E eu descobri Que eles reformularam O produto Porque vocês me indicavam Muito esse corretivo E eu só consegui Comprar ele Na nova versão Mas tudo bem Porque eu achei Que ele é Muito potente Para peles oleosas Ele realmente Deixa a pele Assim Bem sequinha Ele fica Bem mate Bem sequinho Mas ao mesmo tempo Ele tem uma cobertura Muito legal E também já ajuda A iluminar Então eu acho Que é um custo-benefício Maravilhoso Paguei 28,90 Nesse corretivo E soube Boatos Que normalmente Ele fica na promoção Por uns 17 No site Então vale a pena Você ficar entrando No site da Natura Todo dia Vai que você Acha esse corretivo Por 17,90 E aí o outro Que também é bem assim Mate Mas super confortável É um dos meus Corretivos favoritos Da vida Tô aqui tentando pegar ele Que é o Prolongwear Da MAC Ele é um corretivo Muito, muito Sequinho Que eu não indico Para quem tem Muitas linhas De expressões E ele é o corretivo Que mais dura De todos Da minha coleção Aqui Então além dele ser A prova d'água De ele ser Para a pele oleosa Ele também dura Tipo A eternidade E a última categoria Que eu selecionei Foram pós E para ser sincera Eu ia indicar Só um pó Porque eu acho Que ele já compre Super a função Que ele já é maravilhoso Que você não precisa Gastar muito dinheiro Além dele Mas tudo bem Vou indicar aqui os dois Porque eu falei Que eu ia indicar Um caro e um barato E gente Por favor Não liguem para essa luz Porque eu estou Me irritando com ela Esse aqui É o Fit Me Da Maybelline O meu já está aparecendo Um fundinho aqui Já está aparecendo Quase todo o fundinho Um fundinho E ele é muito bom Ele é bem fininho Então ele não adiciona Tanta cor Mas ao mesmo tempo Ele segura a maquiagem Ao longo do dia Assim muito bem Ele é super baratinho Vende em todos os lugares Todas as farmácias Pelo menos aqui no Rio Então eu acho Que vocês vão gostar Dessa dica também E aí o produto caro É tipo bem caro Tipo a base Que é esse aqui Da Chanel E assim Como eu disse para vocês Não acho de verdade Que você precisa ter ele Se você tiver o da Fit Me Lógico que são assim Propostas diferentes Marcas diferentes E tudo mais Mas enfim Estou aqui para indicar Porque ele é um dos meus Produtos favoritos mesmo Já adiciona mais cor Do que o da Fit Me Já dá mais textura Para a pele Então ele já dá Uma cobertura maior Para a pele E ao mesmo tempo Eu sinto que ele segura Bastante oleosidade Eu não indiquei aqui Para vocês a base Estúdio Fix Fluid Da MAC Que normalmente as pessoas Indicam para a pele oleosa Porque eu acho Que ela dá uma transferida Boa para quem tem pele oleosa Mas quando eu aplico Esse pó por cima Ele já sela bastante E é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado da minha dica Gostado dos produtinhos Que eu mostrei aqui Para vocês Tentei fazer bem Essa seleção de produtos caros E produtos baratos Para você escolher Qual é o melhor Não esquece de se inscrever Aqui no canal De deixar o seu like Para mim Que é super 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 importante E a gente se vê No próximo vídeo Até lá